Aranha Aranha Aranha, papai Aranha Spider-Man 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 Homem-Aranha Homem-Aranha É amigão da vizinhança Ele come Ele ignora E manda todo o mal embora Cuidado Lá vem o Homem-Aranha O seu amigo Hulk O Hulk é meu amigo O Hulk é o portão O Hulk Ele é meu amigão E com medo Ele vai salvar Esse mundão O Hulk É muito poderoso Dá saltos e puro Nossa como ele é monstruoso O Hulk É um cara verde O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk A más O que? O que? O que? O que? O que? Agora é tu! Vai! Vai! Oque o Que? O Que? O Que? O Que? O Flamengo! A música cheia de meninaque! E aí